Agora é play ou game over! Olha, eu curti muito o apoio da galera, o que vocês acharam? Muito bom! É verdade, lembre-se do apoio deles, que vocês não podem fugir dos desafios, que nem ele falava que como um grande herói tinha que agir. Vocês acham como um grande herói também? Espero que sim! Eu como uma heroína, né? Que nem a linda. A gente vai honrar a sua palavra, viu, Nel? Nós vamos tomar a liderança! Ih, será que vão tomar a liderança? Olha, eu acho que... Migue, Migue, vem cá! Vem cá! Aquilo é uma minhoca? Não! Aquilo é uma minhoca? Não! É o passarinho rebolão! É o passarinho rebolão! Vamos lá! Cisca daqui, cisca daqui! Aquilo é uma minhoca? Não! Aquilo é uma minhoca? Não! É o passarinho rebolão! Vai! É o passarinho rebolão! Cisca daqui, cisca dali! Aquilo é uma minhoca? Não! Muito bem! Aquilo é uma minhoca? Não! É o quê? Adorei! É o passarinho rebolão! Aê! É o passarinho rebolão! Muito bem, muito bem a apresentação aqui de vocês. Gostei muito do passarinho rebolão. Eu também adoro o passarinho rebolão! Eu também adoro o passarinho rebolão!